Fala pessoal, TG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca pessoal Hoje uma novidade pra vocês, os Jigs Sniper, lançamento de mercado comercializado pela KV KV entrando no mundo dos Jigs, vou mostrar pra vocês, são 4 modelos diferentes Cada um tem 3 cores diferentes, uma opção muito bacana e diferente Vocês vão gostar demais, eu já usei inclusive todos eles Vou trazer vídeo prático mostrando pra vocês, pega demais, inclusive funciona também até mesmo pro Amazonas Vocês vão gostar demais da conta e o preço é muito bom Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar pra vocês os Jigs Sniper, comercializado aí pela KV Pessoal, vamos lá Ó pessoal, são 4 modelos, 4 modelos, é bem diferente do que a gente encontra no mercado Tem Slim, tem Sapinho, tem Slow também, é bem bacana, vocês vão gostar muito, eu já usei esses Jigs Esses Jigs são fantásticos, fantásticos, esse é um panorama geral né, dos 4 modelos e as 3 cores Sempre aí, bronze, prata e o dourado né Vamos começar por esse primeiro aqui que já tá fixado na câmera Esse modelo aqui é o Kobe tá pessoal, Kobe, tem 15 gramas O modelo chama-se Kobe, tem 15 gramas Esse, ele lembra um sapão digamos assim né, mas você vê que ele é leve, ele é 15 gramas tá Vou mostrar os dois lados ó De um lado, essas cavidades, essas diferenças faz com que o Jig tenha um lado muito diferente tá Porque ele não é, ele é assimétrico né, ele não é simétrico, ele não tem os dois lados iguais Então de um lado é assim, do outro lado é assim tá vendo E essas são as 3 cores Lembrando que sempre é assim ó Você tem o bronze, aí tem o prata, deixa eu virar ele aqui pra vocês verem também E você tem o dourado né, tá vendo É bem bacana, isso aqui dá um volume diferente no lado do Jig, é muito, muito legal Então esse aqui, esse aqui que eu mostrei pra vocês, chama-se Kobe, Kobe e tem 15 gramas tá pessoal Próximo Jig aí pra vocês ó, é o Jap, tá Jap, tem 24 gramas tá, e também sempre as mesmas 3 cores tá Esse aqui é um Slow tá pessoal, é bem bacana esse Jig Ó, deixa eu virar aqui ó, você vai ver que ele não é simétrico também Ele é assimétrico, o que dá um diferenciado aí, bem bacana, ele é bem diferenciado aí, o nado do Jig, tá Então você tem o prata, o bronze e o dourado, tá Vou inverter aqui pra poder chamar atenção e vocês tenham uma diferença aqui de cor Ele é muito bacana, esse aqui é o Jap Ele é muito bacana aí pra você fazer aquelas pescarias de mar, tá É um Jig Slow, é muito, muito, muito bacana Jap, 24 gramas, o próximo ele é bem tradicional, né É o sap, sap de sapo, né pessoal, 20 gramas, é o famoso sapinho, tá Só que olha o detalhe, olha o acabamento desse sapinho, né pessoal É muito, né, deixa eu virar ele aqui pra vocês terem uma noção De acabamento, né Olha só, tá Prateado, dourado e bronze, tá E vai mudando as cores dos olhos também, tá Esse chama-se sap, ele tem 20 gramas, tá pessoal É muito bacana Esses Jigs não são feitos de chumbo, pessoal Eles são feitos com outro material O que faz com que ele tenha um desenvolvimento diferente, né Ele não concentra tanto peso, mesmo sendo pequeno ou seja grande Ou seja, você consegue fazer Jigs maiores Com peso muito menor E por último aí nós estamos no Shin Esse aqui é o Shin É um Slim, tá pessoal, é um Slim muito utilizado aí nas pescarias de mar também Esse aqui dá pra você usar também na costeira Esse aqui inclusive, amigo meu O proprietário da Caveu, Douglas, que já fez vídeo aqui com vocês Usa muito no Amazonas, né No lugar do Ojig de Penacho E pega demais da conta, demais da conta Tem um vídeo aqui no canal mostrando ele pegando Tocunariaçu com esse peixe, é muito bacana Deixa eu virar ele aqui pra você ver Olha só, tá vendo? Nenhum deles é simétrico, tá? Todos eles são assimétricos O que dá um diferenciado aí no nado do Jig, tá? Então você tem aqui o bronze O cromado E o dourado Todos eles são iguais, tá? De um lado Ele tem essa lombada, né? O que faz com que o Jig nada é diferente E no lado principal, né? Se a gente puder falar dessa forma Ele tem esse veio aqui Certo? É muito bacana Então tá aí pra vocês mostrado Chegou aqui no Espaço Pesca O link desse material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra você ir lá conferir, dar uma olhada E poder também adquirir É muito legal Um Jig comercializado aí pela KV Sniper Jigs e Sniper, tá pessoal? Vocês vão gostar demais Clica no link Vai lá no Espaço Pesca Já vai dar uma olhada E pode adquirir O preço é espetacular Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like pra gente Se inscreve no canal, pessoal Muita gente que vê os vídeos aqui Mas a maioria do pessoal que vê os vídeos aqui Não é inscrito no canal Não custa nada pra você Se inscreva Você vai gostar bastante do conteúdo Que a gente coloca aqui com muito carinho pra vocês Até o próximo vídeo, pessoal Valeu!